E chegou um ponto, seu boxe cresceu tanto que você começou a nocautear. Então as pessoas que assim, tipo, pô, e agora faz o quê? Como é que faz agora? Porque você começou a ter uma época... Se ficar em pé, vai cair. Se tentar no chão, vai ser finalizado. Aí os caras começaram a tentar... Houve época, eles que tentavam te colocar pra baixo, e você defendia, quer dizer, tome mão, mão, mão. E eu me lembro até quando a gente começou a treinar, né? E aí eu tinha, porra... Cara, vou treinar com o Dória, né? O cara da seleção e tal. Eu já era profissional, né? Do Pride ali, do Pride e tal. Mas eu ficava nervoso porque eu sabia que era responsabilidade que eu não queria, queria mostrar o serviço o tempo todo, né? Que aí você botava aquela pilha e falava, pô, agora tem que aprender, né? E aí, de repente... A verdade tem que ser dita, pô. Potencial, tinha muito potencial. E acertamos em cheio. E eu não tinha essa confiança no boxe, né? O MMA me virava ali, porque era um pacha preto, jiu-jitsu, bom de chão, finalizava. E aí o que eu fazia? Minha estratégia era sobreviver no boxe. E todo mundo gritava, bota pra baixo, bota pra baixo. Eu digo, eu chego uma hora, eu falei, vou botar pra baixo ou nada, meu irmão. No início era assim, depois mudou. Eu vou resolver esse negócio, isso aí dá bom mesmo. Aí os caras que queriam ir botar pra baixo... Aí o cara fala, irmão do Minotauro, vai te botar pra baixo. Então o cara vinha pensando que eu ia só querer botar pra baixo. E eu surpreendia com a mão, né? Aquela luta do Alissa Oveim, nocautei. Aí vinham os caras do Mai Tai forte, né? Que era um nível que ninguém trocava os caras. E eu vinha lá, nocauteava os caras. E aí começou, você fala, pô... Aí eu me lembro assim de um... Teve um corte, sei lá, de 2003, quando a gente começou aí... Eu comecei lá pra Bahia, tá? De lá pra depois, até 2020, vários nocautes. Vários nocautes. Então, assim, eu era um cara que era um finalizador, de repente eu virei um nocauteador. Aí você olhar o corrido, vai nocaute... Que aí mudou a característica, né? Totalmente. É porque, tipo assim, é como eu falei, você sempre foi um especialista no jiu-jitsu. Um cara que ia pra finalizar. E todo mundo respeitava isso. Sempre respeitou o seu jiu-jitsu. E chegou um ponto, seu boxe cresceu tanto, que você começou a nocautear. Então, as pessoas que assim, tipo, pô, e agora faz o quê? Como é que faz agora? Porque você começou a... Se ficar em pé, vai cair. Se tentar no chão, vai ser finalizado. Aí os caras começaram a tentar... Houve época. Eles que tentavam te colocar pra baixo, você defendia. Quer dizer, toma mão, mão, mão. Você falava... E um negócio que eu achava bacana também, porque o cara do boxe, né? Que é um trocador, ele vai pegar aqueles caras do wrestling lá. E aí você sempre falava assim, cara, não fica pensando na defesa de queda. A sua defesa é o ataque, é a sua mão. O seu jab é a sua defesa. Então, você fica especialista nessa mão da frente rápido, que daí não vai chegar em você. Você para o cara na sua mão. Você dizia isso. Perfeito, exato. E aí eu parava no jab. E o cara não achava... Pô, aquela luta que eu fiz com o Richard Javis que a gente treinou ali. Pô, parei na mão. Aí, só jab, só jab, jab direto, jab, jab. É eficiência, né? Um boxe olímpico, um boxe amadosão. É, 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 olímpico, movimentando, usando a defesa de queda, usando o deslocamento de perna, né? Sendo efetivo. Porque, assim, eu sempre digo o seguinte, a sua melhor defesa é o seu ataque. Né? O adversário, para colocar você para baixo, o golpe, o seu golpe, só vai colocar se o seu golpe não pega nele. Mas se o seu golpe pega nele efetivo, ele não tem como entrar na sua radiação. Você frustra o cara. Frustra o cara e vai ser punido toda vez. Ele entra e é punido, como você fazia. Então, chegou um ponto que sua melhor defesa foi a sua movimentação de perna e seus golpes. Né? Chegou uma época que você não fazia sprawl. Né? Não chegava a ter o clins, que no meio do caminho ele tomava um jab, um up, um cruzado, né? Uma combinação. Puxava na perna, ele ficava no vazio. Tipo assim. Então, você usou... Como você sempre foi muito abridoso com as pernas, como eu digo, volta a repetir, não é comum isso de um peso pesado. É para poucos. Né? Então, você conseguia frustrar. Eles não tinham a noção de... Eles perdiam a noção de tempo e distância. Racha Evans ficou perdido com você. Quer dizer, um excelente wrestling e você socando... Um boxe bom, um ex-campeão do mundo. Exato. E movimentando com ele e ser repetido. Frustrou o cara, né? Frustrou, é. E na cabeça dele, vou chegar perto e vou conseguir botar a queda. Aí, o pior é que ele não conseguia botar a queda e era punido. E o gol pegava. Cada tentativa que ele fazia para tentar ele colocar para baixo, você se movimentava, saia do radiação e socava. Era efetivo com a mão. Então, isso foi frustrando, frustrando, frustrando. Fundo. Transcrição e Legendas Pedro Negri